A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Amém. 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 Amém.